Com a sua história, você foi pro São Paulo, você se destacou rápido, virou titular rápido, apareceu... Cara, acabei me destacando rápido. Eu, na verdade, a minha trajetória no São Paulo foi coletivamente boa, individualmente ruim. Porque todos os treinadores que chegavam no São Paulo, eu era titular. Só que era lateral direito, zagueiro, volante, meia... Só não joguei de goleiro e centroavante. Mas acho que o treinador falava assim, mano, o Edmilson vai, pelo menos, ele vai, tipo, sabe? Tipo, ir até o final, vou pôr ele de lateral direito, porque ele vai até o final. Acho que é por conta do seu... Como que é o nome disso, mano? Resiliência. Também, mas ele ia usar outra palavra. Empenho. Isso, empenho. Você tava muito esforçado, o cara falou, mano, vou pôr esse cara aqui ou vou pôr o Edmilson que vai correr que nem um louco? Porra, Edmilson. 95, você já tava no profissional. Foi no profissional. O seu tele Santana ainda era o técnico de São Paulo. Ele era diferente? Diferente. Eu acho que boa parte da rapaziada que passou pelo seu tele reclamava na época, mas hoje dá uma graça a Deus, porque ele ajudou muito. Mas reclamava pra quê? É, aquela linha dura, né, irmão? Linha dura, cobrava muito, era exigente. E aí a gente sempre fala, né? Quando alguém cobra muito de você é porque ele te quer o bem. O dia que ele parar de te cobrar é porque ele não largou mão. Largou mão. Desistiu, velho. Aí tem o caso do Macedo, o caso de vários jogadores que pegaram aí o tele e tava numa fase boa, não ouviram o que ele falou, acabou tendo uma trajetória mais curta do que poderia ter. Então, o seu tele foi peça fundamental na minha formação como homem e como atleta. Olha a diferença. Porque o tele era muito mais do que um técnico, ele era um educador. E ainda sendo técnico profissional. Ele se preocupava com vocês fora de campo também? Também. Ô menino, faz isso não, vamos pra cá. Eu lembro que quando eu estrei no São Paulo foi num jogo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Eu entrei no lugar do Cerezo, Toninho Cerezo, né? Então, pô, imagina, eu vi os jogos da seleção do Toninho Cerezo, aí vou substituir o cara, né? E aí, quando eu entro, tudo, fiz cinco minutos, tomamos 1x0 pra encher minha estreia, já tô começando mal, né? Aí viramos o jogo 3x1, aí na época eu morava... Eu joguei bem pra caramba. E aí, e na época eu morava no Morumbi, e pegava a perua dos caras que cuidava do campo no Morumbi, aqui na Barra Funda, e vinha de perua. Saía às 7h30 da manhã pra chegar 9h pra treinar. E aí, chegou um dia lá, eu perguntei pro Zé, tipo, o Alemão e pro Cerezo. Eu falei, pô, fala como que ele ia aí pra ver se ele consegue me deixar dormindo aqui no CT, né, velho? Aí toda hora, uma hora e meia, duas horas lá na perua, lá na perua, tá todo dia e tal, tal, assim. Aí passou um jogo, dois jogos, aí ele me chamou depois de um jogo, falou assim, quer vir morar aqui, quer? Falei, se eu sou tele aí, eu quero, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Aí ele falou assim, você já tem carro já? Eu falei, ainda não, né? Não ganhei dinheiro aí, dá pra comprar um carro, né? Ah, você tem namorada? Você sai, gosta de fazer? Falei, não, eu sou tranquilo, sou de boa, tal, tal. Então, ó, tá vendo aquele fulano, ciclano, já comprou 10 carros em cada 15 dias, ele troca de carro. Ah, compra um carro e fica dois anos com o carro. Ele pegava no pé, em pequenos detalhes. Cara, olha os detalhes, entendeu? Mas é da hora, muito importante isso. Entendeu ou não? E naquela época, né, a gente também não tinha o tal de empresário que ajuda e às vezes atrapalha também. O cara que gestiona a sua carreira. Aí ele falou assim, poxa, você vai vir morar aqui, esse fulano, ciclano aqui, aqui tem hora pra chegar, hora pra sair. Aí, quando você for morar, dormir fora daqui no final de semana, você tem que falar aonde você vai dormir e o telefone que eu vou ligar lá. Caralho! Aí eu falei assim, isso aí é brincadeira dele, né? Aí eu fui pra casa da minha tia lá em Taquera, tô lá no sabadão à noite, lá na casa da minha tia, daqui a pouco eu vou ver o telefone. Então, quem é? Seu telefone, o Edmilson tá aí? Mano! Então, eu morei na Barra Funda. Então, ele também viveu o clube. Ele morava na Barra Funda, né? Então, aí a terceira coisa, né? Uma, compra o carro e fica dois anos, compra o Cadete, depois eu vendi ele pro França. Cadete era foda, hein? Cadetão, né? Era um carro, né? Você não é na sua época o Cadete, né? Não, quando eu nasci, já era velho. Cadete fez o sucesso do cacete.